Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos de volta com o Rio Grande Rural Inédito, especialmente para você. Um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Uvas e vinhos do Vale dos Vinhedos, sabores e experiências que a Vindima proporciona na Serra Gaúcha. Um casal de agricultores que teve sucesso na produção de milho, mesmo em tempo de estiagem, com as boas técnicas de produção. Em Miraguaí, a construção de açudes é esperança para dias melhores depois da estiagem. Uma gramínea perene de verão que se desenvolveu muito bem em uma área úmida de uma propriedade e está sendo um ótimo alimento para o gado de corte. Em homenagem ao Dia da Mulher, o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres que desde cedo sabem o que querem e batalham por isso. E as mulheres da agroindústria Chácara Lírio do Brejo, de Maquiné, nos ensinam a fazer um drink para comemorar essa data especial. Hoje nós vamos conhecer duas agroindústrias de vinho colonial do Vale dos Vinhedos, viabilizadas a partir da Lei do Vinho Colonial e do Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Governo do Estado. Empreendimentos que atraem pelos bons vinhos, pelos sabores e atividades que a Vindima proporciona, pela história, pelas belas paisagens e pelo acolhimento. A cada passagem pelo Vale dos Vinhedos, nos deparamos com novos empreendimentos. Esta é a Casa Zotes, uma vinícola familiar comandada pelo casal Daniela e Juliano. E a Vindima é a melhor época para estar por aqui, quando os parreirais carregados de frutas e de história deixam a paisagem ainda mais bela e proporcionam experiências únicas e momentos especiais. A ideia, então, é que o turista venha até aqui, nesse período de janeiro e fevereiro, possa verificar, acompanhar aqui as uvas, fazer a degustação das uvas, colher a própria uva, depois venha aqui na agroindústria, degusta os vinhos, pode adquirir uma garrafa para tomar nos vinhedos, e a gente também serve uma tábua de frios, né? Que a pessoa pode ficar na rede, pode ficar, então, nos paletes que nós temos expostos, que acaba sendo uma outra forma de você curtir o vinhedo, de curtir o vinho, né? A gente tem espaço amplo, aberto, então, em função da pandemia também, as pessoas têm procurado bastante lugares abertos. Esse que é o nosso objetivo, então, ter o turista aqui e que ele possa também desfrutar desse nosso espaço. E tem mais alguma novidade que vocês pretendem introduzir? A gente está com a pisa da uva, então, tem que ser sob agendamento. A pessoa que gosta muito de espumante pode realizar o sabrage, então, o custo do sabrage é a garrafa de espumante que vai acabar consumindo aqui. E nossa ideia para o ano que vem é montar o projeto de Elabore o Seu Vinho. Na propriedade, são cultivadas 12 variedades de uvas de mesa e 10 de uvas para a produção de suco, vinhos e espumantes. E o pequeno Leonardo, de 5 anos, já tem seu próprio vinhedo, mais baixinho, para ir despertando o amor pela atividade que passa de geração em geração. Hoje, o carro-chefe da vinícola é o vinho Moscato de Hamburgo, que era uma das variedades preferidas do avô do Juliano. Então, o toque desse vinho, ele é bem delicado a coloração e no aroma a gente sente morango, rosas, no paladar ele é leve e fácil de consumir. Toma bem gelado, então ele é ideal para esse calor que está fazendo nesse momento, né? Para a praia, para a piscina. E ele acompanha com pizza, risoto, com massa, polenta com queijo, que aqui a gente costuma bastante comer. É um vinho onde a gente dá uma atenção especial, porque o vô do Juliano, o nono angélico, gostava muito dessa variedade de uva. Se vocês forem procurar no mercado, vocês dificilmente encontrarão o vinho rosé seco Moscato de Hamburgo, porque é uma variedade que se utiliza para a elaboração do Moscatel rosé. Então, é um único aqui no Vale dos Vinhedos, este vinho, por isso que a gente tem um carinho tão grande, né? E a gente, então, busca a elaboração desse vinho. Mas o vinho de vocês, que foi premiado já na primeira Expo Inter, que vocês participaram no ano passado, foi esse Merlot. Foi uma grande surpresa para a gente a premiação. Então, mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está elaborando vinhos de qualidade, e é muito gratificante, assim. Eu acho que foi um dos momentos mais importantes, assim, mais felizes da nossa trajetória, assim, como agroindústria, né? E receber esse prêmio recente, né? A nossa agroindústria, ela tem um ano e meio, faz com que a gente se motive cada vez mais. E esse e os outros produtos de vocês, quem quiser, tem que vir aqui, porque não encontra no mercado. Isso. Então, devido ao nosso registro, a nossa agroindústria, que é através do CPF, a gente só pode comercializar na propriedade ou em feiras. E, através do contato do WhatsApp, a gente consegue enviar alguma coisa, assim, para o pessoal. Mas o bacana mesmo é a pessoa vir à nossa propriedade, viver essa experiência e tudo, e poder adquirir os produtos aqui em nossa propriedade. A vinícola familiar Porão do Vale também surgiu daquela tradicional produção de vinho no porão da casa para o consumo familiar. A agroindústria, situada neste belo ponto do Vale dos Vinhedos, tem pouco mais de dois anos e agrega toda a família. Temos envolvido eu e o meu sogro, minha esposa, minha sogra também. E como vai ser a safra esse ano? Mais ou menos vai ter uns 20% a menos, não, assim, atirando por cima, dizer, menos, né? Mas a qualidade está muito boa, a qualidade está muito, está 100% de qualidade esse ano. Vai vir bons vinhos por aí, então? Com certeza, os vinhos vão ser de excelente qualidade, com certeza esse ano. Nesta safra, a família pretende elaborar artesanalmente 15 mil litros de vinhos finos e de mesa. Registrada com CNPJ, a vinícola pode vender para todo o país. E o grande ganho que se tem registrando com CNPJ é que o produtor pode vender o seu produto em supermercados, em restaurantes, em hotéis. A Porão do Vale já tem também um projeto voltado para o turismo. A ideia está vingando bem, né? Fazer um deck aqui, né? Para receber o turista, para receber ele com... Fazer um... Comidas, uma tábua de frio, e servir um espumante, um suco de uva, o próprio vinho nosso mesmo também, né? Eles tomarem, chegar aí, e ficar aí e passar uma noite, um dia ali, num lugar bem aconchegante, né? O turista é um cara, ele gosta muito de, tipo, de ver tu contar a história, tipo, como começou, como é que nós estamos fazendo os vinhos, coisa artesanal, assim, né? O turista, isso aí é uma experiência muito boa, né? Assim, para nós, né? E para chegar onde essas vinícolas chegaram, só tem um caminho, a legalização. Todas as entidades envolvidas no setor vitivinícola almejam é que o agricultor se legalize. Ele se legalizando, em primeiro lugar, ele vai qualificar ainda mais a sua produção. Ele vai manter, sim, a sua tradição, na sua arte da produção de vinhos, mas ele vai aperfeiçoar as formas de elaboração dos vinhos. Então, a Emater, além de diretamente fazer a qualificação, também oportuniza que esses agricultores tenham acesso a outras entidades que também promovem a qualificação, a divulgação e o aumento da venda desses produtos. No município de Sinembu, mesmo com a estiagem, a propriedade de um casal de agricultores obteve uma boa produtividade de milho. Um dos principais motivos foi o trabalho desenvolvido pela família e entidades parceiras na recuperação do solo. Confira. Localizado no Vale do Rio Pardo, o município de Sinembu possui forte aptidão agrícola. Na comunidade de Rio Pequeno, a propriedade dos agricultores Charles e Ivane possui uma área de 38 hectares, onde a principal cultura é o tabaco. Na propriedade, também está implantada uma unidade de referência técnica, a URT, na área de conservação e recuperação do solo, para o cultivo de milho e tabaco. A unidade é uma parceria entre agricultores, Ematerascar, UTC Brasil, Forcid Sementes, Sicrede e Prefeitura. Marion, por que foi escolhida essa propriedade para ser implantada uma URT? Em função da distância da sede do município e ela também representa a grande parte das propriedades que nós temos aqui em Sinembu. Ela tem uma área de várzea, aqui na própria propriedade, tem coxilha com pedra e áreas com cascalho. Então, representa muito bem a média das propriedades que nós temos aqui no município. E que ações na área de conservação e recuperação de solos foram feitas aqui? Essa URT, a Unidade de Referência Técnica aqui da família Vester, nós iniciamos a planejar ela no final de 2020. Então, nós iniciamos implantando culturas de cobertura e planejando os cultivos que iam ser feitos na área. Fizemos uma descompactação de solo e também fizemos análise para identificar como estava a qualidade química do solo. Fizemos as correções e a partir daí começamos a estabelecer técnicas de cultivo de tecnologia avançada, sempre voltada para a conservação do solo. Fizemos curva de nível na área, enfim, os materiais de híbridos foram escolhidos para ter uma resposta para esse tipo de área. Então, em cima dessas tecnologias, a gente está evoluindo para a URT. No início de fevereiro, foi realizada a colheita do milho. E mesmo com os danos causados pela estiagem que afeta o Rio Grande do Sul, a produção na unidade demonstrativa foi de 89 sacas de milho-grão por hectare. Além disso, em dois anos, desde o início das ações no solo, o agricultor já observa os resultados, tanto na produção de milho quanto na produção do tabaco. Na parte lá embaixo tem o problema sempre parava a água. Foi feito um dreno, foram aproveitadas as pedras que estavam incomodando em cima, botadas no dreno, já saiu todo o negócio de água parada. Já dá fumo melhor. Na parte de cima foi feita as curvas de nível, que tiram as águas aos poucos e também aprovou bastante já. Nós demos sorte na época do plantio. Nós plantemos tudo cedo. Foi tudo cedo, tanto o milho como o fumo. Apanhou, apanhou bastante. O milho vai dar o quê? 70% que ele podia ter dado. O fumo vai chegar entre 9 a 9,5 arobos por milho, o que deu ali, mas ele sofreu. Se tivesse chovido mais antes ou se nós tivéssemos plantado mais tarde, ia ser pior. Mas assim, olhando esse resultado agora, apesar de todos esses, dá para se dizer que foi, apesar de todos os pesares, foi uma boa safra ainda? Sim, para o ano, uma super safra. porque na região aqui, pelo cara da colheitadeira, eu acho que é difícil chegar essa quantia de milho por hectare que ainda estamos chegando. Mas foi um plantio assim, tudo coordenado pelo pessoal da Forcite, da Imaterna, tudo dentro do... Acredito que temos que estar muito satisfeitos pelo tempo que tivemos. Outra ação importante para os agricultores de Sinimbu são os programas municipais de conservação do solo e o programa Berço das Águas, que visam, respectivamente, a melhoria das propriedades físicas e químicas do solo e a preservação dos recursos hídricos. Nós temos vários programas nessa área. Um que consiste na recuperação de solos, onde o município de Sinimbu, através da Secretaria da Agricultura, reembolsa os produtores, que seria o programa para aplicação de calcários na recuperação de pH do solo, correção do pH e também o subsídio para quem quer fazer aplicação de composto orgânico nas suas áreas. Então, temos este programa na recuperação de solos. Também temos o programa de recuperação de nascentes, que ele se chama Berço das Águas. Então, ele consiste na recuperação de nascentes. Sabemos que dentro do município já existem muitas propriedades que têm nascentes, só que, às vezes, não são preservadas de uma maneira correta. Então, este programa, em parceria com a EMATER, local aqui do nosso município, nós temos essa recuperação de nascentes junto com o produtor e aí o município reembolsa uma parte do valor que o produtor precisa investir para fazer toda a recuperação em cercamento, em canalização, em reservatórios de água nessa questão. Nós tivemos essa estiagem agora, já no terceiro ano consecutivo, então, sempre é feito um trabalho de levar água potável para muitas famílias, onde areia de água não abrange todo o interior, mas essas famílias que foram atendidas na recuperação das nascentes, nós não estamos precisando levar água potável para elas, porque elas estão com cuidado e a nascente, quando ela é cuidada, ela resiste mais dentro de uma estiagem. Então, é um programa muito satisfatório e tivemos bons resultados. E, às vezes, a gente olha, vê, no primeiro momento, uma água de uma qualidade muito baixa e depois a gente vê depois no resultado, no trabalho, a gente vê uma boa qualidade de água. Isso é saúde também no campo. Para o agricultor, a orientação técnica faz a diferença na propriedade rural. Isso fez muita diferença. Isso hoje a gente acha que sabe muito, mas é que nem o Marião da Emater falou. A gente acha que sabe, mas juntos, todo ano, você vai aprendendo mais alguma coisa. O Felipe da UTC disse assim, fizemos tudo certo. Não nasceu uma semente ano passado. Por quê? Porque o tempo não ajudou. O fundamental é o tempo, mas com as técnicas deles a gente aprende muita coisa. O resultado que a gente observa aqui é que existiu uma quebra, porque o nosso período de estiagem foi muito forte e muito extenso, praticamente três meses. Mas também podemos dizer que o manejo do solo aqui teve um efeito bastante significativo na redução do efeito seca. A qualidade do grão está muito boa. Apesar de não ter ficado muito grande pela deficiência hídrica, mas o peso específico e a qualidade dele é excelente. É correto eu dizer que o manejo de solo minimiza os efeitos das estiagens? É correto dizer isso sim, porque está observado aqui nessa unidade de referência técnica que isso aconteceu. Então tem muitos locais com esse mesmo datas de plantio e períodos que nós vamos ter perdas de 80%, 90% em função do manejo mais deficiente do solo. Claro que solo não é só ele que vai definir, precisa de água, mas ele teve sim um efeito de redução do efeito seca muito grande. E essa lavoura na verdade ela é resultado não só de um bom manejo de solo, mas também do uso de sementes adequadas e de um bom trabalho feito pela família que seguiu as orientações técnicas. qual a importância desse conjunto de ações? Exatamente, isso quando se fala em solo ou agricultura a gente sempre pergunta o que o produtor domina? Ele domina o clima? Não. Ele domina o preço do insumo que ele vai comprar? Muito provavelmente não, consegue comprar um pouco melhor. E ele tem algum domínio sobre o preço de venda? Não. Então o que ele realmente consegue dominar é a técnica que ele utiliza na produção, o processo de trabalho bem feito e a partir daí ele tem a chance de ter uma rentabilidade. Então isso é muito importante dentro das propriedades, ter técnicas de cultivo adequadas. depois do intervalo em Miraguaí a construção de açudes é esperança para dias melhores depois da estiagem e uma gramínea perene de verão que se desenvolveu muito bem em uma área úmida de uma propriedade e está sendo um ótimo alimento para o gado de corte. A gente já volta. O produtor Álvaro Paraíba de Miraguaí espera pela chuva para encher o açude recém construído pelo governo do estado. No município foram construídos dez açudes com recursos do Programa Estadual de Apoio e Ampliação à Infraestrutura Rural. Enquanto a chuva não vem para encher o novo e único reservatório de água da propriedade Paraíba sobe e desce o morro todos os dias para levar o gado até um riacho onde os animais matam a sede. Uma peregrinação em busca de água o pequeno rebanho desce o morro todos os dias. É um acesso que já existia e daí os animais nós adaptamos para eles. Quantos quilômetros todo dia? Olha, calculo eu que dá desde a sangra até a casa com 600 metros de rampa. Obrigada. É um gasto desnecessário para elas. Em vez de ela ter isso aí para produzir ela gasta nessa caminhada. E elas têm que descer o mínimo duas vezes. Duas vezes ao dia para suprir a água. Elas chegam lá em cima tão com sede só que não tem água eu tenho que descer elas aqui. É um caminho cheio de pedras obstáculos O riacho é a única fonte de água uma a uma as vacas se revezam para matar a sede. A propriedade ela está situada bem no topo ou seja desde aqui que é a divisa no rio até a minha casa dá em torno de 600 metros Nesse nesse trajeto aqui não há nenhum poço d'água não há uma maneira de dar água para os bichos por isso eu tenho que trazer todos via elas até aqui embaixo até duas vezes mais ou menos calculo um horário a partir das 11 trago eles e de tardezinho também trago eles e retorno para casa Este açude recém construído pelas máquinas pagas pelo governo do estado trouxe esperança ao agricultor um reservatório amplo onde vai ter uma quantidade boa de água no qual eu necessito os animais necessitam então vai dar um conforto para os animais e a pessoa fica despreocupada porque ali os animais tem acesso fácil e eles gastam menos energia até descer até o rio onde vocês já viram a imagem é longe Em primeiro lugar a EMATER leva em consideração para que o projeto não conflite com a legislação ambiental vigente não seja em áreas de áreas de preservação permanente em segundo lugar também que o solo de condições para se fazer o açude ou seja solos muito pedregosos não vão na maioria das vezes reter a água então tem que ser solos que tenham mais argila enfim tenham essas condições e também a topografia tem que auxiliar um pouco para não dar muita escavação e pouca água reservada Em Miraguaí um dos mais de 300 municípios gaúchos que sofrem com a estiagem existem 10 açudes construídos com recursos do Programa Estadual de Apoio e Ampliação da Infraestrutura Rural Os projetos técnicos dos açudes são feitos pela EMATER Esses açudes que foram construídos vão ter diversas finalidades aqui nessa propriedade no caso principalmente para descedentação animal em outros casos para irrigação de pastagens irrigação de outras culturas e beneficiam de uma forma geral todo município está reservando água o poder público não vai precisar estar puxando água de caminhão na propriedade do seu Evaldo o açude chegou em boa hora no momento hoje a gente está ordenhando 75 vacas e a questão da água a gente tem os tanques de água e está indo atrás comprando mais adquirindo mais os tanques porque hoje a água mais é só do poço artesiano que elas estão bebendo que não tem outra água a queda foi grande ela na verdade assim desde o início até agora mais ou menos 40% diminuiu a produção Este outro produtor de leite de Miraguaí também foi contemplado pelo programa do governo do estado Começou ali com a imater depois veio as máquinas Seu Elton agora faz planos para o futuro Eu quero assim para fazer com o tempo uma irrigação para pastagem um canavial logo acima é isso que a gente precisa Governo Assistência Técnica Produtor Rural Todos fazendo a sua parte E agora? Agora é aguardar pela chuva para encher o reservatório Só chover só vem a chuva para o tempo a gente estar com esse reservatório cheio É só estamos esperando a chuva para abastecer o depósito e aí a gente fica bem tranquilo Produtores de campo novo estão apostando em uma gramínea perene de verão que se desenvolveu muito bem em uma área úmida da propriedade e está sendo um ótimo alimento para o gado de corte Área úmida o que seria um problema para alguns se transformou em oportunidade para a família Rossi Há dois anos os irmãos Rogério e Pedro decidiram apostar na Emártria para engordar o gado de corte Fomos atrás de uma forageira conversamos com o pessoal da Emater com o pessoal que dá assistência para nós aí da Emater daí que a gente encontrou essa forageira Então é uma grama que ela tem uma ampla adaptação é uma grama que tem um poder de competição muito alto então ela domina bastante as outras plantas daninhas então como podem ver é um terreno bem úmido ela tem um grande poder de rebrote um crescimento bem agressivo além então dessa alta produção de massa que ela gera consegue ter uma grande produtividade e manter uma grande quantidade de animais em cima da área então aqui nós estamos com aproximadamente umas 35 cabeças num terreno que não dá bem um hectare então esse manejo é manejado aqui em dois piquetes então dividido em duas partes e vocês podem ver então uma grande produção de matéria verde uma alta palatabilidade também dos animais os animais gostam de comer bem essa grama a Emarte é uma forrageira perene de verão de excelente qualidade ela tem alta aceitação tem uma palatabilidade excelente a gente percebe aqui que os animais pastejam com muita tranquilidade inclusive animais jovens os terneiros gostam muito da Emarte isso mostra que é uma forrageira que tem uma aceitação muito grande por ela ter uma fibra de boa digestibilidade então um animal consegue ganhar mais peso e o que que tu achou desse investimento? ah, é muito orientável vale muito a pena não se arrependeu? não, de jeito nenhum é só alegria para mais ganho de peso dos animais os produtores têm feito testes o último experimento durou três meses neste período uma parte do rebanho que se alimenta de pasto também passou a comer alimentos com bastante proteína os estudos mostraram que a Emartria pode ser ainda mais útil quando consorciada a outros alimentos o professor da faculdade nos desafiou a fazer uma dieta balanceada para incentivar o consumo do que o gado estava consumindo na propriedade em contrário do que uma dieta formulada por nós balanceada nisso foi então feita uma dieta com 17,5% de proteína bruta e uma NDT de 62% onde foi utilizado milho soja e aveia nisso então foi alimentado eles e pesado durante o mês foi feito experimento por três meses a dieta em média balanceada resultou num ganho de 27 quilos por dia deu um total de 116% de ganho de peso a mais da balanceada para a feita pelo produtor foi concluído também que o quanto porque tinha diferenças de idade entre esse gado o gado quanto mais novo ele tinha um resultado maior de ganho de peso e a dieta balanceada proporcionou um grande ganho de peso um grande aumento de lucratividade dentro da propriedade jovens rurais de sete municípios da região celeiro do estado se reuniram no balneário cascata em uma itá para festejar a conclusão do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural iniciado em agosto do ano passado o curso inovou na metodologia com atividades virtuais e presenciais devido às restrições impostas pela covid-19 a coordenação do curso esteve a cargo da Emater Ascar vinculada à Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural a CEAPDR juntamente com Cresol e Sicred também apoiaram a iniciativa Prefeituras e Sindicato dos Trabalhadores Rurais o encontro realizado no balneário cascata em uma itá marcou o fechamento do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural foi bem bom deu para mostrar que cada propriedade tem suas riquezas a gente teve de proveitoso também como é que eu posso dizer a implementação de alguns projetos e também a educação financeira que foi de extrema importância eu não estravo um centro tão legal assim eu adorei principalmente de dias técnicos da discussão gostei muito de poder aprender novas cores novas vivências diversificar um pouco olhar adorei a gente desfrutou de vários lugares novos a gente viu como a cada propriedade do seu jeito de lidar com os animais esse tipo de coisa iniciado em agosto do ano passado o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural inovou por causa da covid-19 uma parte dos encontros foi virtual e a outra parte presencial ao fim do curso cada um dos jovens teve de concluir um projeto produtivo um sonho que deseja ver realizado na propriedade rural onde ele mora nós vemos o produto final do nosso curso que são os projetos produtivos que cada jovem desenvolveu na sua propriedade junto com a sua família eu acho que se continuar o que a gente já tem lá em casa que é a suinocultura e a importação de mais de mais forma de lucro para grão daí também daí vai melhorar bastante mas investir na suinocultura também até agora no momento vai ser na planticultura nos pêssegos que vai ser onde a gente vai tirar as plantas mais velhas vamos colocar umas novas para mais pra frente poder vender e pro próprio consumo a gente tem um chiqueirão de porco a gente vai fechar ele e daí a gente quer pegar as vacas a gente tem vaca em lactação também a gente quer pegar vender descartar as vacas mais idade mais velhas e botar novas no vírus na propriedade por enquanto a gente tem o foco principal a produção de leite e de grãos mas no caso agora estamos começando a implementar para o lado de cima da casa uma estufa de pitaya com espaço entre meio para morango e tomate a principal função do meu pai que ele quer fazer para essa estufa é a produção de mudas em primeiro momento e depois posteriormente a produção e o cultivo de frutas para o comércio claro as sobras no caso que é a principal parte pra gente nós entendemos como um público jovem um público que vem a nos substituir no futuro que vem a pensar o cooperativismo que vem a projetar esses projetos novos isso é a importância desses jovens estarem entrelhados estarem fazendo estes momentos de reflexão de formação buscando assim o seu desenvolvimento o seu melhor de si também para poder desempenhar essas funções que com certeza amanhã depois serão deles e o nosso objetivo é que os jovens então possam dar continuidade aos negócios da família na sua propriedade continuar no meio rural tendo em vista a importância que o agronegócio tem então para a nossa região e para o nosso país ouvir a juventude entender seus anseios saber o que eles querem traz para nós um alento por quê? porque a gente vê que eles querem ser ouvidos e quando a gente faz isso a gente tem essa escuta que valoriza o potencial deles também nós crescemos e trazemos um outro jeito de fazer extensão rural para a cidade você vê futuro ficar na propriedade rural? vejo muito muito mais do que se for trabalhar para fora como empregado ou em alguma firma alguma coisa assim o meio rural tem futuro? claro que tem só que o que precisa para o meio rural ter futuro é inovar é manter se manter informado sempre principalmente isso e vejo a seguir em homenagem ao dia da mulher o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres que desde cedo sabem o que querem e batalham por isso nós já voltamos Expo Direto Cotrejal de 7 a 11 de março em Não Me Toque Somos da Emater Ascar e estamos preparando com carinho o espaço das plantas bioativas para Expo Direto Cotrejal 2022 A próxima edição acontecerá de 7 a 11 de março de 2022 O tema abordado será o potencial terapêutico das plantas no sistema digestivo Nesse ano também abordaremos a temática das políticas públicas em relação às plantas medicinais e fisioterapia Esperamos vocês! Nesse ano na parcela de culturas aqui na Expo Direto nós estamos trabalhando com a cultura do milho demonstrando os benefícios dos sistemas de irrigação na área nós temos uma parte da parcela onde não foi realizada a irrigação e a outra parte onde nós temos a irrigação com potencial produtivo muito maior e gerando muito mais receita e renda para o agricultor tanto para a produção de grãos como para a silagem E também na parcela de soja nós estamos com diferentes estratégias de manejo da ferrugem asiática principalmente focando o uso do coletor de esporos um trabalho que a Imater vem fazendo de monitoramento da presença dos esporos da ferrugem asiática Então para você que tem interesse nesses assuntos que vai estar visitando a feira não deixe de passar aqui na nossa parcela não deixe de vir conhecer esse trabalho essas informações ver qual a melhor estratégia para a sua propriedade Do 7 a 11 de março aguardamos vocês aqui na parcela do turismo rural estamos preparando tudo com muito carinho venham nos visitar Expo Agro Afubra Expo Agro Afubra Expo Agro Afubra A maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar a Expo Agro Afubra acontece nos dias 23 a 26 de março no município de Rio Parto A Emma Terascar participa desde a primeira edição do evento e na 20ª Expo Agro Afubra irá apresentar 19 espaços temáticos que visam mostrar algumas alternativas de diversificação das atividades produtivas nas propriedades rurais. A organização da feira está atenta aos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19 para proporcionar aos visitantes um evento seguro e com muitas oportunidades de conhecimento e negócios. Participe! Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nós trazemos uma reportagem de Karine Macièrer sobre o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres que desde cedo sabem o que querem e batalham por isso. E a agroindústria Chácara Lírio do Brejo é a materialização de um sonho para mulheres de uma família de maquiné. O sonho de morar no meio rural e trabalhar perto da natureza tornou-se realidade para as irmãs Daniele, Sheila e Pietra Paz que nasceram na cidade. Meu pai é urbano, urbanoide, ele sempre fala que é a depreciação do urbano. Ele nasceu e foi criado na cidade, mas sempre gostou do campo. Mas aquele campo, não aquele campo de produção, mas aquele campo de acampar. A minha mãe, ela é filha de agricultor, mas aquele agricultor que saiu do campo porque não conseguiu ter terra, que não conseguiu trabalho e foi trabalhar na cidade. Mas a minha mãe sempre preservou o gosto pela horta, pelo pomar, pela fruta colhida no pé. E eles foram criados e trabalharam a vida toda deles na cidade. Até que um dia eles cansaram. Cansaram de ver os filhos crescer longe deles, cansaram de não ter autonomia, cansaram de não poder ser donos do próprio destino. Então eles investiram tudo o que tinham na compra de uma terra e começaram a aprender de tudo. A construir, a cuidar do carro, a plantar, a colher, a processar. Então a gente é fruto disso, a gente foi criada nisso. A gente não sabia e a gente cresceu amando o campo, gostando dessa vida e aprendendo. Por isso que a gente valoriza coisas que a maior parte dos agricultores não valoriza. A gente valoriza o pequeno cultivo, a gente valoriza as panques, a gente resgata as panques, aprendeu a trabalhar com as panques. E este amor pelas plantas levou as três gurias a estudarem, a ocuparem espaços e a se encorajar para montar uma agroindústria. É, aqui na Chácara Lírio do Brejo nós somos uma família, né? As três irmãs, o pai e a mãe. Claro que a mãe está muito mais em casa, até porque ela tem problemas de saúde. O pai dá todo o suporte em todas as fases da propriedade. Mas a agroindústria realmente, assim, quem entra somos nós três, né? Então, o papel da mulher, ele já é, a gente já tem um papel, já chama um pouco a atenção, digamos, porque a gente participa de todas as fases. Da colheita, processamento, a venda, tudo é feito pela gente. Então, é um diferencial porque, infelizmente, ainda as mulheres não ocupam esse espaço, né? De uma forma mais ampla. Então, ao mesmo tempo que tem aquele protagonismo que o pessoal vê, ainda tem aquela estranheza, né? Ainda mais no ambiente rural, que ainda é bastante conservador, né? A Chácara Lírio do Brejo surgiu para agregar valor à banana, produto típico da região da encosta da Serra do Mar, e as plantas medicinais não convencionais e pequenas frutas. A agroindústria, ela trouxe visibilidade para um trabalho que a gente já fazia há bastante tempo. A gente conseguiu, através do nosso conhecimento, das nossas experiências, da nossa história, né? Como família e como neorurais, fazer, dar visibilidade para a biodiversidade que a gente sempre acreditava. É materializar a agroecologia, porque os nossos cultivos, além da banana, né? Que é um produto comercial, a gente não vende para o caminhão. A gente processa e a gente torna ela um produto único. Agrega valor, que foi uma coisa que a gente estudou ao longo da nossa formação e faz com que pequenas quantidades da diversidade sejam vistas e sejam inseridas no dia a dia de forma prática, de forma simples. Porque essa é a ideia, né? Uma banana a gente não consegue transportar na mochila, na bolsa, sem que ela estrague, sofra a coação do tempo. Mas uma banana desidratada, ela dura muito tempo. E daí, ao invés de tu comer um salgadinho ou um biscoitinho que é processado, muitas resultas processado, tu tem uma bananinha que é uma fruta vinda da agricultura familiar, que tem uma história. E isso, sim, foi uma coisa que valorizou, que agregou e que nos deixa muito felizes. E todas as etapas de agroindustrialização são feitas por elas, incluindo a colheita, lavagem, secagem, processamento e embalagem. A gente tem 11 produtos. E qual é o objetivo de vocês para o futuro? Aumentar mais a diversidade de produtos. Porque a gente já começou... O nosso carro-chefe é a banana. Então, a gente tem a banana em diversas opções. Daí tem a farinha da banana verde. Tem a cúrcuma, que é o açafrão da terra, o maior inflamatório da natureza. A gente tem daí os compostos de frutas e ervas e os mix, que tanto servem para o chá, para o chimarrão, para os drinks, com alcoólicos ou não alcoólicos, para sucos. E quantas frutinhas diversas, frutas da biodiversidade, que para se inserir, se resgatar, porque tem muita criança que não conhece uma Fisales, não conhece uma Amora, uma Framboesa. E onde é que vocês comercializam a produção? Bom, atualmente a gente tem uma feira municipal que a gente participa. Mas a gente também está distribuindo para lojinhas de produtos naturais. A gente faz parcerias. Tem alguns cafés que a gente está distribuindo, que ficam no caminho das cachoeiras. E a gente está colocando o nosso produto no mercado online. Ali é no mercado livre. A gente comercializa também através do Instagram e de um aplicativo do WhatsApp, que é o catálogo. Então, é através dali que a gente vai fazendo. A gente consegue até enviar os produtos para todo o país. Para a legalização dos produtos e da agroindústria, as gurias contaram com o apoio da EMATER. Bom, as meninas nos procuraram, então, com a intenção de fazer a agroindústria para processamento do produto que elas têm na chácara. De imediato, a gente propôs a elaboração de um projeto, juntamente com a Coordenadoria de Saúde de Osório. E começamos a desenvolver o projeto e todas as documentações necessárias para que elas acessassem o programa da agroindústria familiar do Estado. E começou a construção, então, de alguma coisa que fosse direcionada à necessidade delas. A EMATER, então, auxiliou em todas as etapas do projeto, desde a legalização, do funcionamento, do desenvolvimento de rótulo. E hoje, também, a gente já acessora alguma coisa em acesso a mercados, feiras. Esse empreendimento tem um grande diferencial de mercado, que são os produtos inovadores. Eles vêm de uma região litorânea, do Rio Grande do Sul, que a base da produção primária é a banana. Então, eles estão ofertando produtos derivados da banana, banana passas, banana passas com alguns ingredientes, farinha de banana, e trazendo essa inovação no formato de venda, a partir da produção in natura. É um empreendimento que é gerido por mulheres. As mulheres estão à frente do empreendimento e participam de todo o processo, desde a produção da matéria-prima, da parte do beneficiamento dentro da indústria e a comercialização. Então, é uma agroindústria que tem esse diferencial, porque eles buscam um novo formato de comer frutas. E, futuramente, tem um mercado a ser expandido. Como é um produto muito novo, as pessoas não estão acostumadas, e a nossa proposta foi sempre ser um agregado. Ela não é para ser o centro da alimentação ou ser uma coisa principal. Ela é para entrar primeiro através da curiosidade e da praticidade e depois ganhar a confiança e transformar os hábitos. E hoje, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, elas não moram em grandes famílias. E daí, uma pequena porção, ela é prática, prática para carregar, prática para ter em casa, fica mais acessível também. E, por ser novo, as pessoas têm que provar. Ninguém vai comprar um quilo de bananas hidratadas se nunca comer uma. Agora, um pacotinho é mais fácil e depois que gosta, vai provando mais e mais. E também a gente procura diversificar. A gente tem quatro tipos de bananas. Na verdade, são oito, sete tipos de bananas, apresentações diferentes para que a pessoa possa provar, se encantar e daí também voltar a consumir e inserindo isso aos poucos no dia a dia. No próximo bloco, a gente continua na agroindústria Chácara Lírio do Bregio. De lá, vamos aprender a fazer um drink para comemorar o Dia Internacional da Mulher. No bloco anterior, nós vimos sobre o empoderamento feminino e as conquistas de mulheres da agroindústria Chácara Lírio do Bregio. E agora, elas nos ensinam a fazer um drink para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E os produtos inovadores feitos pelas meninas da Chácara Lírio do Bregio, nós vamos utilizar para demonstrar alguns preparos para vocês hoje. Tanto de smoothie, quanto de drinks, né, Marinelli? Sim. E quais são os drinks que nós vamos fazer? É, aqui nós vamos fazer dois drinks, tá? Com duas cachaças de uma cachaçaria aqui do local. É água de arcanjo, tá? A cachaçaria chama de arcanjo, tá? É uma cachaçaria já antiga. E nós vamos fazer os drinks, que são assim. Eu vou fazer primeiro com a cachaça ouro, tá? Vou botar uma dose. Isso aqui é uma dose, mas assim, sabe aqueles chatezinhos de cachaça? Meio chatezinho tá bom, tá? Vamos botar uma dose. Chatezinho é o copinho que ele tem. Ele é o copinho de cachaça, tá? Também dá para fazer o seguinte, gente. Quando a gente não sabe, a gente faz assim, um, dois, três e para. E aí tu tem o chatezinho, tá? Se tu quiser fazer um chorinho, tu faz quatro. Aí nós vamos botar... O que mais eu vou colocar junto com a cachaçinha? Eu vou botar... Podemos botar uma água de coco. E podemos botar ou água gasificada, com bastante gás, ou uma tônica do gosto de vocês, tá? Aí aqui... Então, nesse preparo com a água, desculpe, com a cachaça ouro, você acrescentou para nós aqui... Eu acrescentei uma tônica, mas pode ser uma água bem gasificada, tá? E agora eu vou colocar uns desidratados, desculpa, pessoal. Uns desidratados maravilhosos aqui. O que eu sugiro para vocês? Vamos botar uma bananinha, Dani? Vamos. Vamos. Dá um docinho também, ela é um cítricozinho. Tá, mas eu quero botar uma florzinha do lírio, do bré desidratado aqui, que ficou maravilhosa. Ela é bem aromática, tem um cheiro assim de jasmin. E metade de uma laranjinha, tá, gente? Não põe a laranja inteira, porque aí já fica mais... Isso, dobra ela. Vou dobrar ela, vou dobrar ela, ó, para ficar bonitinha aqui, ó. Quer botar uma rodelinha da raiz do lírio? Pode ser. Coloridinha, bom, deixa para tu arrumar ali. E vou botar um pouco de gelo, tá, gente? A minha mão está bem limpinha. Tá, gente. Vou botar um pouquinho de gelo, tá? Parece muita coisa, mas fica maravilhoso, gurias. Eu vou botar, para dar uma incrementada um pouquinho mais, um pouquinho de água de coco. Daí eu ponho meio shotzinho, tá? E aí nós temos um drink. Esse drink é muito saboroso. Eu queria que vocês pudessem experimentar, tá bom? Lindo, né? Vamos fazer outro, tá? O outro eu vou fazer com umas frutinhas vermelhas e umas florzinhas vermelhas, tá? Eu vou botar... Essa aqui é a amorinha, Dani? É a amora tupi. Amora tupi. Desidratada. Tudo que está aqui está desidratado, gente, tá? Essas aqui, o que é, Dani, por favor? Frambuesa silvestre. Frambuesa silvestre. E vamos colocar... Essa aqui é a raiz... Do lírio do brecho. Do lírio do brecho, tá? Eu vou colocar... Dessa vez eu não vou usar nem medidor. Eu vou fazer aquela... Um, dois, três, tá? Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três. Ó, eu dei um chorinho. Lá, lá. Vamos dar o chorinho? Então vamos dar o chorinho. Deu o chorinho. Então, tá. Vamos colocar... Pode ser a tônica ou a água gasificada, tá? Eu ponho uma dose. Tá? E um pouquinho de água. Vou fazer o seguinte. Eu sei que como nem todo mundo gosta da água de coco, eu vou botar mais uma dose de... Aí eu não colocaria de tônica, tá? Eu botaria de uma água gasificada. Que mesmo que não seja... Vamos considerar. Tá? Olha a cor, gente, que tá ficando. É. Ela já começa a desidratar e já começa a ficar uma cor rosada. E pra complementar... O ganvilho, o primavera, ela além de dar cor, ela tem muitos benefícios. Um deles é que ela é antioxidante. Deixa eu ver o que... Dani, se tu fosse botar mais alguma coisa aqui, o que tu colocaria? Um funcho. Dá um leve adocicado. Só que eu vou botar assim, né? Tá, não tem problema. Vamos fazer assim, ó. Pra deixar mais bonitinho, a gente vai dar uma quebradinha nele. Fazer assim. Pra não perder também, a gente não precisa botar fora. A gente quebra só pra... Porque a bebida vai hidratando as ervas e as frutas e vai curtindo. E a cada momento vai ficando um outro sabor, né? Gente, tá muito lindo isso. Gente, é muito saboroso. Eu, particularmente, sou suspeita. E é uma maneira também de consumir frutas e ervas e ter esses benefícios, que são as próprias propriedades das plantas, né? Que fazem bem e nos dão uma curtição também, né? Que é um momento de relax. Bota um gelinho, Mari. Vamos botar um gelinho nessa? Eu não botei o gelinho nessa, né? Minha mão tá limpa, mais uma vez. Ó, vamos botar um gelinho. Eu acho que duas pedrinhas de gelo tá bom, né? Acho que sim. Tá, esse é um drinkzinho. Como a gente usa cachaça, a gente tem que ir com cuidado, né? Então, esse é um drinkzinho. Ele não é muita coisa. O que o grande... O grande... Protagonista aqui, pra mim, são os desidratados. E, claro, essa cachaçinha local nossa também. E agora, né? Nós vamos aproveitar também, pra quem não quer fazer um drink ou não pode estar consumindo álcool, nós vamos demonstrar uma receita do smoothie, que também demonstra um aproveitamento dos produtos da agroindústria daqui, de Maquiné. Então, eu vou começar botando a banana, 300 gramas. Não importa o tipo de banana. Quanto mais docinha, mais doce... A banana, né? Mais madurinha, melhor vai ficar o gosto e o sabor. Daí, eu vou colocar aqui, ó, pitadinha de canela. É termogênica, acelera o metabolismo. Uma pitadinha de cúrcuma, maior anti-inflamatório da natureza. Uma colher rasa de cacau. Quem gosta mais do sabor do chocolate, pode botar mais. Mas o básico seria isso aqui. Duas colheres da farinha da banana verde. Rica em fibras, traz saciedade, tem muito amido resistente, faz uma limpeza nos nossos intestinos. E vou colocar água saborizada, que além das propriedades das ervas e das frutas, ela vai dar um sabor a mais. Agora é só bater e aproveitar. Pode cortar? Tá. Pode ter mais cacau, daí vai muito do gosto, né? Então, agora, o que a gente vai colocar? Umas frutinhas desidratadas. E vamos fazer umas umas bananinhas para o nosso belisco. E tá pronto. uma sobremesa, uma vitamina, um despertar, né? Para a gente começar o dia cheio de energia e cuidando da gente, né? Com fruta de verdade, com alimento de verdade, cheio de propriedades que fazem bem. um brinde, então, a todas nós mulheres, especialmente as mulheres do campo, que fazem esse trabalho tão importante, cultivando a nossa terra. lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com barra ematerrs. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. Se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar também através do YouTube, pelas redes sociais da ematerrs ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.t.br. Cerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Legenda Adriana Zanotto